Olá pessoal, bom dia! Vamos falar dessa presilha aqui. O pessoal perguntou como é que faz essa presilha, onde é que compra e tal. Eu vou demonstrar como é que eu faço ela. Não sei onde é que compra, eu faço ela. Essa daqui, o certo é fazer com arame de aço. Eu não estou sem arame de aço, então essa daqui dá para demonstrar. Como é que faz, tá bom? Olha aqui a presilhinha, qual a ação dela. Está aqui. Essa presilhinha você põe aqui como trava, certo? Olha aí. Pode colocar num parafuso, onde for. Ela é muito prática, tá vendo? E fácil de manusear. Puxou, tirou. Para mim, ela é muito mais fácil do que essa daqui. Essa daqui que o pessoal costuma usar. E essa você faz em casa. Vou te explicar como é que eu faço. Vou baixar a câmera aqui para vocês verem. Vamos baixar um pouquinho a câmera. Pegar aqui na morsa. Primeiro você tem que ter uma parte cilíndrica. Independente do que for. Deixa eu acender a luz aqui. Independente de for uma parte cilíndrica. Você vai pegar o arame. Um arame. Tem que ser de aço. Esse não é, mas vocês vão saber como é feito. Colocou aqui. Olha lá. Dá uma, duas. Então, o que que você fez? Você fez uma mola, certo? Uma mola. Está aqui. É uma mola, ó. Aí você vai pegar esse lado de cá. Você vai cortar, né? Que está muito grande. Cortou. Olha lá. E vai pegar, dobrar para dentro. Fez um L bem retinho. Puxa outro L. Olha lá, ó. Puxa outro L voltando. Certo? Voltamos aqui. Está aqui. Voltou. Certo? Aí você tira o excesso aqui. Vamos lá cortar o excesso. Pode cortar até mais aqui embaixo, assim, para ficar mais fácil, ó. Corta aqui. Aí cortamos o excesso, certo? Fizemos um gancho aqui, ó. É um gancho. Aí desse gancho, pronto. Olha lá. Está pronto. Olha aí. Está prontinho. Você tira também o excesso daqui, né? Está pronto. Simples de tudo. Prático. E muito operacional. Só que faça com arame de aço. Esse não é aço. Tá? Que aí a mola vai ficar melhor. Ele vai ficar mais rígido. Está ok? Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.